Vamos, palminhas e pa gente, porra! Um verão, a brasa doirada e celeste, queimando este sol agreste, doirando mais as espigas. Sem ver os corpos curvados, seifando e atando em molhos, a benção loira da vida. Meu alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferindo sem pressa, queima mais até bronzear. O suor rasga a camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita de brada. O calor castiga os corpos, seifeiros vão seifando, sem parar o seu labor. O seu cantar é dolente, é certo que é boa gente, é verdade e tem mais cor. O meu alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferido e sem pressa, queima mais até bronzear. O suor rasga a camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita de brada. A vida é feita de brada. A vida é feita de brada.